Este programa é livre para todos os públicos. Agradecendo a Deus por esta manhã, aqui em Cachoeira Paulista, um dia lindo, minha gente. Nossa, a serra hoje. Nós estamos assim, com aquele friozinho de manhã. Hoje está uns dois graus acima, um pouquinho mais quentinho. Mas a serra aqui da Mantiqueira, a coisa mais linda do mundo. O sol nascendo, deu para a gente ver tudo isso. E a gente vai agradecendo o Senhor. Não sei de que forma eu te encontro, às vezes está chovendo. Tem mães que nos acompanham, vieram no final de semana aqui. De outros países que contaram assim, Sorrindo para a Vida, eu acompanho à noite. Vocês estão ao vivo, mas eu estou à noite acompanhando o Sorrindo para a Vida. Seja qualquer hora, o clima, não importa. Importa que a paz de Deus chegue aí ao seu coração. Que essa paz acalme o seu coração, as suas intenções para esse dia. Nosso porto seguro, nós temos um lugar. O nosso lugar é no coração de Deus. É nele que nós vamos ficar nesse dia. Vamos enfrentar as batalhas desse dia, confiando no Senhor. E nós estamos em ótima companhia, eu posso garantir, viu? Você vai ficar muito feliz. Tem gente que já descobriu na rede social. Quem segue ele, já descobriu que ele estaria aqui hoje com a gente. Eu estou falando do nosso querido, Padre Adriano Zandoná. Que saudade, Padre. Bom dia, Paula. Deus abençoe. Está muito bem vestida hoje. Obrigada. O senhor sempre muito. A Val com o São José. Daqui a pouco vocês vão ver. Não vou dar spoiler, não. Mas, Paula, bom dia, meus irmãos, todos aqui. É uma alegria poder estar de volta. Há quanto tempo que eu não tinha oportunidade de estar aqui. O Padre ficou uns dias fora. Mas estou muito feliz de retornar aqui ao Sorrindo para a Vida. Com uma novidade fantástica. Atenção. Se tivesse uma bateria, eu ia falar para o sapo aí. Bufem os tambores. Só que, olha. A gente faz tudo. É uma novidade fantástica. Só que eu não vou falar essa novidade agora, não. Não? Só pertinho da pregação. Opa! Vou deixar você na expectativa. Gente, olha, estou gostando. Já chegou, chegando. Pertinho da pregação. A hora que faltar. Depois que a Val lê os testemunhos, ela só vai passar a bola para mim e eu vou bater de primeira. Gostei. Combinado, Val? Gostei, gostei. Olha, essa novidade é fantástica. Eu só vou dar um spoilerzinho, assim. Já está nas redes sociais a novidade. Mas eu vou falar aqui. Daqui uns 10, 15 minutinhos eu vou trazer para você na TV em primeira mão. Está certo? Audiência total. Então, significa que você vai pegar ali o seu link do YouTube da TV Canção 9. Já compartilha entre seus amigos. Já conta aí. Gente, o Padre Adriano vai trazer novidade. É uma novidade. Paula, parece que eu vi você essa semana numa live por aí. Foi numa super live? Obrigada. Que coisa maravilhosa. Que linda aquela live. Que espetáculo que foi. Que alegria. Que clima descontraído. Nossa, é muito bom. Me fizeram colocar um óculos lá. A Val tá que está encostada na cadeira porque agora está batendo cansaço de emendar duas semanas porque a gente trabalhou sem parar no Mães que Oram Pelos Filhos. Sim, é verdade. Nossa Senhora. E aí o feriado não existiu para nós, para a galera que todo mundo trabalhou. E aí, graças a Deus, foi uma benção. E na segunda-feira a gente lançou essa super live de nove horas de duração. Foi muito legal. Gente, eu ainda estou inédito. Vocês estavam cansados, né? Eu cheguei lá, gente, era seis horas. A Val, assim, ela me olhava e parece que ela estava vendo uns três padres. E a Paula, quando ela está muito cansada, ela começa a rir de tudo. Eu olhava para a Paula e ela falava, Paula, Deus se abençoe. Ela falava, cá, cá, cá. É o cheio, cada um reage de um jeito. Tem gente que é melancólico, né? Meu é o inverso, é o inverso. O padre Adriano, então já para começar, vou chamar mais gente para conversa. Olha quem está aqui. Hoje, segurem essa bancada. Peter está aqui com a gente. Bom dia, Peter. Bom dia, bom dia, galera. Deus abençoe a cada um, cada uma. Satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Esse programa que já faz parte da família brasileira, do povo católico. Sorrir para a vida é maravilhoso, por isso a gente continua. A gente não é de desanimar, a gente é de continuar. E à noite eu fui dormir uma e meia da manhã, Sapinho. Pega a N lá rolando, de manhã cedo, criançada na escola, café da manhã rolando, mulher no trabalho. É assim, e é isso. Você quer café? Quero também. Pronto, pronto. Agora, então, vai ficar mais animado. Quero também. Deus abençoe. Vem quanto, vem quanto. Muito legal. Pode colocar mais, seja generosa. Generosa. Vá hoje para você dar um pouquinho. Uma quantia do tamanho da Val. Vou competir com a Val hoje. Isso aí. Não é possível. Vou competir com a Val no café. Tem uma novidade aqui, exclusivo. Não falei ontem no programa PHN e deixei a exclusividade aqui para o Sorrindo para a Vida. Temos... Isso é que é deixar o povo ansioso. E ontem para hoje... O povo vai ter uma convulsão, né? A minha espera só faz 15 minutos, eu estou sendo mais generosa. Até que a pouco a gente vai dar de presente o livro do Padre Adriano Zandoná. Legal. Como controlar e vencer a ansiedade. É, tem que ser, porque essa expectativa toda aqui, você tem que saber administrar, né? Olha lá o tanto de relógio na cabeça da pessoa ali na capa do livro, né? Mas, olha... A história da novidade sua. Vamos lá. Olha, PHN está completando 25 anos nesse ano de 2023. 25 anos falando contra o pecado, falando sobre santidade, quantas conversões, quantas famílias começaram dentro do PHN e hoje essas famílias trazem os filhos, os filhos cresceram e é uma continuidade de trabalho de evangelização maravilhoso. O que é o PHN? O PHN é por hoje não. O PHN é uma proposta. Ou melhor, como diz o Padre Jonas a Bíblia, o PHN é um método de busca de santidade. Quer buscar a santidade? Quer ser mais santo? Existe um método. Parar de pecar, viver na graça e ter atitudes de santidade. Então, nosso querido Padre Jonas deixa um legado pra gente. Este legado tem 25 anos e este ano nós estamos lançando Dignos das Promessas. Um PHN pela primeira vez, nesses 25, um PHN para Nossa Senhora, para Maria. Então, vamos entregar os nossos jovens, as nossas famílias, os nossos filhos nas mãos de Nossa Senhora. Melhor lugar. É isso aí. E nós lançamos o hino do PHN 2023, a música Dignos das Promessas. Está aqui, está no Spotify, quem puder mostrar aqui pra mim. Omba, já está disponível. Está disponível nas plataformas digitais. Tem um Lyric Vídeo no YouTube. Aqui desse lado, quem está aqui comigo? Aqui. O que é Lyric Vídeo? Lyric Vídeo é a música junto com a letra, tá bom? Pra você ir aprendendo a letra da música, tá certo? Entendi. O pessoal da Canção Nova elaborou aqui pra você ir aprendendo. O Felipe é ótimo, ele gosta desse negócio do Lyric Vídeo. Isso, muito legal. Porque mesmo escutando 10 vezes, ele não consegue gravar. Aí ele vai ouvindo a música com a Lyric, vai cantando. Tem jeito que precisa, né? Beijo, meu amor. É isso aí. Então, Dignos das Promessas, a plataforma digital, Spotify, vai lá. Está muito bacana, está pra cima a música, está bem legal. Repete o nome? É Dignos das Promessas. Dignos das Promessas. Se colocar Peter aparece, não é? Peter aparece também, está lá o último lançamento aí. Então, começou, galera. Olha o Lyric Vídeo na tela aí. Ah, obrigada, Rafael. Youtube.com barra Música Canção Nova. Olha lá, cenas de acampamentos que aconteceram aqui, né? A galera ali e a letra rolando. Olha que legal. Ó, então vamos fazer o seguinte, Peter. Todo mundo que está acompanhando Sorrindo Pra Vida, já dá um pulinho aí no YouTube enquanto a gente conversa, já salva aí, né? Ótimo. Já pega e já manda pra você mesmo. Eu tenho no WhatsApp escrito assim, meu número. Aí eu mando pra eu não esquecer. E depois você vai mandar pros seus amigos, ou já manda pra algum amigo, o compartilhar aí, porque daí você assiste o clipe, você é evangelizado e depois ajuda a divulgar, não é isso? Então, Deus vai fazendo uma obra maravilhosa. E ainda ajuda o projeto da E-Me-Alma. Exatamente. Porque cada vídeo assistido no YouTube da Canção Nova é diretamente, ajuda diretamente a manutenção de toda a obra Canção Nova. É isso aí. Obrigado, Paula. Valeu, galera. Ouve lá, tá muito bacana, tá certo? Precisamos de boas novidades pra cima. Deixa eu tomar um café, deixa eu deixar os outros falar. Vou conversar com o meu maestro. Você tá ótimo. Você tá bem, maestro? Eu tô ótimo. Você tá dormindo, então, uma e meia? Uma e meia. É, uma e meia, tô quase acordando. É o inverso, né, Sapo? O fuso horário. É, o fuso horário diferente. Vocês não combinaram, mas vieram com a mesma camiseta. Tão chique hoje. Vai ganhar ele em 2023, 25 anos. Os medalhados aqui, ó. Ô, Val, você que é boa de descrever as camisetas, já fala da dupla aí, da dupla sertaneja. A dupla dinâmica. Medalha e medalhão. Ai, meu Deus, eu gostei do medalha e medalhão. Bom dia mais uma vez, família Canção Nova. Deus abençoe vocês que estão aí juntinho com a gente. Que a graça de Deus alcance sua vida, sua casa, sua família. Tudo que Deus tá realizando aí em você e por você. Porque Deus tá sempre trabalhando a nosso favor. Então, confie no Senhor. Hoje é quarta-feira, a Canção Nova tem toda uma espiritualidade que acompanha a espiritualidade da igreja. Dia dedicado a São José. Estou homenageando a São José no dia de hoje. Dia onde nós mais do que nunca nos confiamos. Deixa eu te dar um pouquinho de café, Val? Ai, só esse pouquinho. Só. O olho do padre fez assim, ó. Na hora que eu fui enchendo a caneca da Val, assim, ó. Assim mesmo que ela toma ela. Olha, eu tomei duas canecas já no camarim. Precisava. Essa é a terceira, gente. Essa é a terceira. Muitíssimo obrigada, padre. Ó, a minha quarta hoje. A sua quarta, então. Nós tomamos a base de café, gente. O Peter disse assim, que ele dormiu a uma e meia. Mas aí, assim, foi uma e meia no domingo, no caso. Uma e meia na segunda. Uma e meia na terça. Porque eu atendei aula, gente. Falei com a Paula. Paula, fiquei até as dez e meia na sala de aula. Os alunos se tornam. E aqueles alunos animadíssimos. Animadíssimos. Aí eu falei assim, não, professora, mas eu te levo em casa. Falei, então pode me levar mesmo, porque hoje não vou dormir. Até em casa. Graças a Deus, consegui carona. Olha que beleza. Consegui carona, graças a Deus. Você estava literalmente chamando Jesus de genésio. Nossa, padre. Glória a Deus. Mas a gente está aqui, firme e forte, família Canção Nova, sorrindo para a vida com você. E confiando na divina providência. Confie na providência de Deus. Ele não falha jamais. Ele está aí com você e ele não falha. Não te abandona, tá bom? Inclusive, o padre Adriano Zandonato é uma música que diz isso. Nunca te abandonará. Olha só, vem participar com a gente. Estou aqui, estou te esperando. Arroba Sorrindo para a Vida CN. Pelo amor de Deus, Bruno. A Lu não está aqui. Tira uma foto. Manda aqui no meu WhatsApp para a gente postar lá no Instagram. No Instagram. Eu esqueci. Conseguimos dar férias para a Lu? Férias não. Férias não. Férias, gente. Ainda não chegou as férias da Lu. Mas eu preciso testemunhar. No domingo a Lu estava lá no estúdio, levanta as coisas para lá e eu falei, está trabalhando no domingo. Ela falou, para, amanhã tem que chegar lá. Não, ela trabalhou nas seis, ela foi no sábado, ela foi lá na 25 de maio, comprar aqueles óculos, sabe? Sério? Que legal. Essa nossa equipe dá um show. Maravilhoso. Show mesmo. Quero agradecer a presença do Bruninho, querido que está aqui fazendo às vezes da Lu, né? Inclusive vai ficar nas férias com a gente. É da nossa equipe, do Projeto da Inhal. Deixa eu continuando aqui. Bruno, faz a gentileza. Tira a foto, por favor. Vamos mostrar o Bruno, gente? Está certo? Vamos mostrar o Bruno, pessoal. Conhecer. Oi, o marketing pessoal na tela. Voltando aqui para eu conseguir dar um recado, a gente já vai postar a fotinho, tá bom? O Bruno já vai tirar a foto, vai postar, a gente coloca lá no Instagram, arroba sorrindo para a vida sem ele. Ele está dando assim, o Bruno pega o celular e faz a foto, mano. E você já está aí juntinho com a gente. Também te convido, falei do nosso endereço através do Instagram. Você pode participar conosco através do nosso e-mail. Então, deixa eu terminar aqui o endereço. O nosso endereço eletrônico é sorrindopravida.com Sorrindopravida.com Esse é o nosso e-mail. Estou repetindo para você, porque inclusive eu vi aqui várias participações, situações bem delicadas e profundas. Obrigada pela confiança. Então, você não quer se identificar. O melhor lugar de fato é que você faça a sua participação através do nosso e-mail. Sorrindopravida.com Esse é o nosso endereço. O diretor está tentando tirar fotinho. Dá uma olhadinha ali, Paula, padre. É aqui, ó. Ao vivo, foto, gente. É, o pessoal gosta dessas coisas. Eita, pronto. Valeu, valeu, valeu. Mas eu já quero... Ah, Paulo, inclusive, então já que a gente está divulgando o Sorrindo para a Vida CN no Instagram, Padre Adriano, vamos convidar o pessoal para seguir o nosso novo perfil, né? Então, nós tínhamos 500 mil seguidores lá, quase meio milhão. Conseguindo. E agora está quase batendo 100 mil aqui no novo perfil. Estamos com 97.400, eu sabe. Dá para bater hoje, não é, Peter? Vamos. Os 100 mil? Vamos para cima. Hoje é o dia. Então, vai lá no Instagram, Val, Sorrindo para a Vida CN. Está aí, ó. Está na tela. Se todo mundo estiver assistindo aí e já começar a seguir, a gente é passo 100 mil hoje, não é, Val? Nossa, estamos na expectativa para celebrar os 100 mil seguidores. Atenção, seguidores do Padre Adriano Zandoná. A gente tinha a canção nova. É isso mesmo, gente. Segue a gente aqui, tá bom? Eu já divulguei lá e vou divulgar de novo depois. Por favor, Padre. Olha só, quero abraçar tanta gente linda como a Ana Lídia está aqui porque é reta final do Projeto da Minha Almas, hein, minha gente? Chegamos ao final do mês, acreditem. Quantos dias nós temos? Nós temos três contando com o dia de hoje, com esta quarta-feira. Então, nós precisamos da sua ajuda hoje, agora, se possível, para que a canção nova siga em frente na missão de evangelizar. Você percebeu que aqui a gente não está parando. Estamos dando o nosso tudo para que a evangelização aconteça. A Ana Lídia e a Alice deixaram aqui a doação no valor de 20 reais. Família Miranda, de Jundiaí, também estiveram aqui e falaram, olha, uma linda lembrança para agradecer a cada um de vocês na missão de servir o evangelho e a cada um de nós. Um brinde a vocês. Sejam firmes na caminhada. Já vi aqui de quem que é a família da Miranda. Família Miranda, lá em Jundiaí, deixou uma lembrancinha para a gente. Eu vou comentando ao longo da semana, viu, gente? Aguenta aí. Mas, além da lembrancinha, ela disse assim, Val, meu Pix Presencial, Paula Guimarães, que aqui eu posso até considerar esses outros que eu falei, Pix Presencial também, né? E ela deixou o Pix Presencial aqui porque foi o Cassiano. Ela foi lá atrás da gente, no nosso departamento. Eu estou numa outra escala ontem e hoje, ajudando num serviço da comunidade, revisão de texto das datas da Assembleia Geral. É, nossa comunidade está em Assembleia. Nossa comunidade está em Assembleia, então eu estou na revisão dos textos. Daqui a pouco o Padre já chega, gente. Fica tranquilo, meus irmãos da Assembleia. Mas olha só. E aí, como ela não me encontrou, eu falei, Cassiano, faz as vezes aí. O Cassiano, com muito carinho, acolheu o povo de Deus e recebeu, em nosso nome, em nome da comunidade Canção Nova, claro, o Pix Presencial, como ela disse. Para, por vocês nos ajudarem todos os dias a sorrir para a vida. A vocês, nossas orações, pela coragem na missão. Não parem nunca. E aí, a família Miranda, além do mimo, da lembrança que deixaram aqui para nós, deixaram também, como ela disse, o Pix Presencial, no valor de 200 reais. A gente vai deixar com todo carinho lá no Clube da Evangelização. Ô, Paula, teve aqui também, olha, essa veio da caravana de Fortaleza, no Ceará. Maria Luíza, Gorete, Ivan. A mãe colocou assim, o Ivan pai, o Ivan filho. Eles viajando pelo Brasil. Eles ficaram 20 dias, gente, de estrada. Mas vieram aqui a Canção Nova. 20 dias. 20 dias na estrada. Está escrito aqui, 20 dias. E era de ré, né? Ô, gente... É a maneira deles dizerem que eles estavam curtindo. Ah, não, viu, viu, né? Vários lugares. Obrigada, ô, padre, obrigada pela dica de oratória. Tem que explicar. Foi uma analogia. Não foi analogia. O que ela fez? A cabeça não está funcionando, sabe? Na verdade, eles vieram de lambreta, por isso. Gente, não. De ré é mais engraçado. Fizeram devagar? Família Canção Nova. Foram 20 dias ou foi só uma figura de linguagem? Está todo mundo cansado aqui, gente. Perdoem que eles não sabem o que dizem, tá bom? Mas animados. Cansados, mas animados. Eles vieram em viagem do Ceará aqui. Ao longo desses 20 dias, visitando a família. Até chegar à Canção Nova. Entendi, daí passam os dias na casa. 20 dias de estrada. Tinha entre os 20 dias. E tinha que ter, ao longo dos 20 dias de estrada, parada na Canção Nova. Ok. Então vieram visitar a família, inclusive a família que somos nós. Belezinha. E eles disseram, ser Canção Nova é bom demais. O Val, o padre está com a palavra do dia para dar. Por favor, padre, partilhe conosco. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 5. Na verdade, a segunda parte do versículo 5, que é o versículo 5B, né? A segunda parte. Então, primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 5B. E Val, você terminando aí, lembra que tem a minha novidade, que rufem os tambores. Ah, não, mas é antes ou depois do testemunho? Porque eu quero ler o testemunho. Então, peraí, peraí, ó. Deixa o pessoal anotar. O pessoal gosta de pegar a palavra. É primeiro a Pedro. Capítulo 5, versículo 5B. Ótimo. Você já separa aí sua Bíblia. Val, vou mandar aí pra você. Chegou aqui 20 reais. Minas Gerais é o Algo a Mais da Júlia, de Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí, sapo. Certinho. É Minas ou é São Paulo? É Minas. E do Gerais. É Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Val, mais um aí pra conta de Minas Gerais. Mais um pra conta de Minas Gerais. E a Val tá tentando ler ali, tá chegando mais. É, mas não, tá chegando mais, mas não vou nem te mostrar o que eu li aqui agora. Mas eu quero mandar um abraço pra todos que estão aqui juntinho com a gente. Quero abraçar com todo carinho a Terezinha. Gente, e é... Ah, eu tô até com medo de falar seu nome, Terezinha, porque os irmãos estão meio atrapalhadinhos hoje. Que isso. Eu prometo não me expressar. Por favor, Paula, pensa nos comentários. E o Peter também, senão vai ajudar aqui. Imagina, eu sou mais contido. Padre, por favor, ajuda. Ela tá fazendo todas as expectativas, vou ter que fazer. É, porque ela disse que ela é Terezinha de Lisier. Então, olha o que vocês vão dizer, tá bom? É o sobrenome? É o nome, Paula. Em homenagem a Santa Terezinha. Santa Terezinha de Lisier. Tá. Entendi. Não, mas eu tô na dúvida. Não tem a Maria de Fátima, Paula? Que às vezes ela é de lá, né? Nome composto? Maria de Fátima. Terezinha de Lisier. Um nome só. É, composto. Terezinha de Lisier. Ok. Ela disse assim, Val... Semana que vem ela vai entender, mas tá certo. Esqueci de pagar o meu carnê. Sou sócia. Nossa, Terezinha, ainda bem que você é de Lisier. Deve ter poucas. Não vai ser fácil da gente identificar você. Nunca mais vai esquecer. Eu vou colocar juntinho aqui. Ela entregou pra gente no domingo, pra que a gente já coloque lá no seu cadastro a sua doação. Um abraço. Aqui não está escrito a cidade. Gente, mas ela não é de Lisier. Lisier é o nome composto dela, tá bom? Fica a dica. Eu sou de Laura. Eu sou de Laura e não sou de uma cidade chamada Laura. Gente. E ele também não é do SBT. Ok? Quem é da minha idade vai lembrar. Tem muita gente que fala, você sabe, né? Gente, segue. Eu não entendi lá. Não, dá bem, padre. Tem gente muito nova como o padre Adelanzandona, que eu talvez não conheça o Peter de Laura, mas da minha época eu sou bem. E eu sou bem mais bonito. Não? Estou falando que ele não conhece? Muito nova não, Paulo. Obrigado pelo elogio, mas não importa. Não, o senhor lembra. Já? Estou virando o cabo da boa esperança. Que senhora, está demais. Está não, padre. Ô, Val. Oi. O padre vai contar as novidades para a gente. Não, eu vou contar o testemunho. E você vai ler o testemunho. Queria só agradecer a todos, a todos que nos últimos dias estão nos ajudando no projeto da Em Almas, mas especialmente na Super Live. Ô, padre, nos dias normais, nós atualizamos então os dois dias da live, tá, gente? Foi segunda-feira, né? Nós começamos. Aí deu todo um congestionamento que o Brasil e o mundo ligou para cá, né? Graças a Deus. Combinado, né? A família Canção Nova deu um show. E aí o que aconteceu? Nós estendemos a Super Live, as promoções da Super Live para o dia de ontem. Então, até, ó, eu vou falar o horário, tá? Então, começamos o seguinte. Vou pegar aqui, Rafael, lá do Davi. Começou no dia 24, tá? A zero horas ali, começando o horário do dia 24. Fomos até as 18 horas de ontem, tá? A Super Live. Padre, num dia, assim, comum, a Canção Nova distribui mais ou menos 9 mil produtos, 10 mil produtos, tá? Num dia, assim, como especial de campanha, a gente bate uns 14 mil produtos distribuídos. Vamos lá, eu quero agora o chute de vocês. Quantos vocês acham, galera e a equipe, que a gente conseguiu distribuir na Super Live Canção Nova de materiais? Padre. Olha, você me mandou ontem algumas coisas. Só os meus livros foram mil. Só do livro do senhor? É, foram mil na segunda. Né? De um dos livros, né? Eu já pressuponho que, olha, eu acredito, Paula. Vou chutar mesmo, né? Acho que uns 8 mil. 8 mil? 8 mil o quê? 8 mil materiais. Materiais? Não, não, foi mais, foi mais. Foi mais? Assim, ó, num dia comum, 9 mil. Um dia 10 mil, um dia comum. Não, eu tô falando além dos 9 mil. Tô chutando. Tá, além do, é... Então, 10 mil em um dia comum. 14 mil num dia ótimo. E na Super Live, Val? Bate aí, ó. Quanto será? Eu sei. 48 mil e 800 produtos. E 50. E 50, pra ser mais exata. Ah, pra ser exata. Ó, pra ser... Ui, peraí. Desculpa a câmera, desculpa a cinegrafia. 48 mil 850 produtos, materiais de evangelização, distribuídos pelo Brasil em 9 horas de movimentação. Agradecemos a todos que adquiriram livros, camisetas, materiais. Esse número aqui de baixo, tá? 48 mil 850 produtos distribuídos pra toda a família. Eu citei 8 mil, eu só perdi pro 40 mil. E digo mais, né? 48 mil 850 produtos. Nós estamos falando em 48 mil 850 pessoas recebendo em suas casas material de evangelização. Leva pra Deus. Que contém o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, contém ali subsídio pra conversão, pra mudança de vida, pra resgate das famílias. É lindo, é de celebrar sim. Não estamos celebrando, digo aqui em nome da Paula, em nome da Canção Nova, porque isso está no nosso coração. Não estamos celebrando somente a arrecadação desses produtos, que é importante. Não, isso é consequência. Mas nós estamos celebrando estas almas alcançadas por um dia de muito trabalho, de esforço do Davi, abaixaram ali os preços, facilitaram o frete. Foi mesmo. Então parabéns de fato pra todos. O Val, a família Canção Nova, ela abraça como uma missão, né? Então eu quero dar parabéns aos nossos evangelizadores porta a porta, que deram um show, né Val? Eles ligaram, nossa. Olha, Paula, eu quero... Muitos testemunhos, muitos testemunhos. Quero agradecer a todos que se empenharam através do site, através do nosso call center, através do WhatsApp. Deus lhe pague. Quero agradecer aos nossos irmãos, aos colaboradores. Gente, tudo isso é salvação. É o cumprimento da profecia do Monsenhor Jonas. Ele pediu pra nós que distribuíssemos o maior número possível de materiais de evangelização, porque o Monsenhor Jonas sabia e sabe, intercede por nós, que em cada material de evangelização, é uma oportunidade de experimentar a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, Val. É a oportunidade de encontro com Deus. Então nós oferecemos a todas essas famílias uma oportunidade de encontro com Deus, através de um livro, de uma camiseta, através dos acessórios, né? Vamos visitar... Materiais singelos aí. Maravilhoso. Vamos visitar a loja, porque lá tem mais coisa hoje, Val. Mas que, de fato, transformam a vida de todas as pessoas. Então, muito, muito obrigada a você que tá aí juntinho com a gente e que nos ajudou na Super Live. Pessoal, pode visitar a loja, loja.cansaonova.com. Enquanto você foi falando, a gente continua lá também com outras promoções. Verdade. Quem perdeu a oportunidade da Super Live, pode no dia de hoje adquirir os outros materiais ali, olha. Tem seleção de materiais pra família. O Dia das Mães tá chegando. Olha o Movidos pela Fé. Tem até material de graça. Exatamente. Se você entrar aí no Movidos pela Fé, nós temos dois livros do Monsenhor Jonas Abib, de graça pra você, em PDF completo, viu, gente? Não é o rascunho do livro, não, de maneira nenhuma. O livro completo tá à sua disposição. É porque, de fato, como eu falei, é uma profecia do Monsenhor Jonas, que as pessoas tenham os materiais de evangelização à sua disposição. Então, os que a gente consegue dar gratuitamente, não tenha dúvidas, nós o faremos. Então, por isso que a gente tá distribuindo em PDF, porque daí mandar o livro mesmo, além de despesa de correio, impressão, não daria, né? O PDF a gente consegue fazer, tá bom? Então, tá lá no Movidos pela Fé, loja.cansaonova.com. Aproveite, porque dessa forma você também nos ajuda a evangelizar. Maravilha. Abraços aqui, olha, importantíssimos. A Fernanda Vale, ela diz, meu, algo a mais. Pix Day. Se é Pix Day, quanto que ela tá contribuindo? Hoje é dia 26, então tá dando 26 reais. Sim, exatamente. O Pix do dia. Muitíssimo obrigada. Deus abençoe. Tá aqui junto conosco a Ana Carolina, a Emília, tá junto com a gente a Eliane, Juliana Aparecida, Joelma. Um abraço, viu? E tanta gente linda já contribuindo. Pix.doação, arroba, canção nova.com. Confere lá Rádio Canção Nova como beneficiário, porque dessa forma você nos ajuda na missão de evangelizar. A gente está falando de toda a profecia, de todo esse movimento, mas a gente tem esta convicção de que o desafio ainda é grande para o projeto da Emi Almas. Então, nós precisamos do empenho de todos. Gente, o Pix não tem valor estipulado, é aquilo que você puder agora, nesse momento. Pega aí seu smartphone, se você pode, contribua. Vou repetir para você, tem gente que fala, nunca ajudei. Ou tem gente que ajuda todo dia, como o Jurandir, né? Pix.doação.com Eu sei que Deus está movendo os corações para que hoje pessoas novas, pessoas diferentes possam contribuir conosco. O Padre Adriano não sabe do Jurandir, conta para ele. Ah, deixa eu te contar, Padre. Sei mesmo, eu estava pensando aqui agora. Quem é o Jurandir? Jurandir é o nosso irmão, filho do Padre Jonas, porque ele é da família Canção Nova, como tantos filhos que o Padre Jonas tem pelo Brasil e mundo afora. O Jurandir está fazendo aniversário nesse mês de abril. E aí, ele foi, ao longo do mês, me testemunhando com a vida. Sabe aquele testemunho? Testemunho com a vida. Com a vida. Com os gestos. Padre, teve um dia, eu vi ali, e-mail, contribuição, Jurandir. Nem sempre eu abro o comprovante para ver o valor que a pessoa está contribuindo. Então, veio dia primeiro, veio dia dois, dia três. Quando chegou no dia oito, eu falei, nossa, gente, esse moço está mandando todo dia. Aí, eu abri oito reais no PIX. Passou mais uns dias e eu vendo sábado, domingo, e tinha PIX do Jurandir. Quando eu me assustei, foi no dia dezesseis. Eu olhei dia dezesseis, PIX, dezesseis reais. Fui no dia quinze, que era um domingo, PIX, quinze reais. Fui no sábado, PIX, quatorze reais, era dia quatorze. Falei, Paula, deixa eu olhar isso aqui. Esse moço está dando o PIX do dia. Foi. Aí, eu fui observando o mês inteiro. E ele só coloca assim, PIX do meu aniversário. No mês do aniversário dele. Então, cada dia do mês, quem está ganhando. Mas, padre, com isso, eu fui percebendo o quanto a canção... E não foi porque ele me escreveu, mas o gesto do Jurandir foi me dizendo o quanto a canção nova é importante na vida dele. Muito bonito. Porque algo que a Paula sempre diz, e é verdade, a gente ajuda quem a gente conhece e ama, não é? Verdade. Então, por amor, ele tem nos ajudado todos os dias. Ele pode nos ajudar dessa forma. Eu quero saber você. Como é que você pode nos ajudar hoje? Que bonitinho ele começar com um, com dois reais. Verdade. Com três reais, não é, gente? Porque aí a gente pode pensar assim, um real, dois, vai fazer diferença? Gente, no final, a gente fez a conta, vai dar quatrocentos e sessenta e cinco reais no mês dele. Só ele, só ele. Então, hoje, se você puder fazer esse gesto, né? Muito lindo, né, padre? Um comprometimento com a obra. Comprometimento com a obra. E aí, veja o que a obra faz na vida das pessoas. Além da novidade que o padre vai contar, deixa eu contar pra você esse dos inúmeros e grandes feitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler o seu testemunho também, então já vai se preparando pra você me contar. Ela disse assim, bom dia, Val, e bom dia pra todos da bancada do Sorrindo pra Vida. Bom dia. Eu queria partilhar o quanto o Sorrindo pra Vida me faz bem e me ajuda a perceber as obras do Espírito Santo. Pois, como a palavra do dia 25, foi dia de ontem, eu percebi a ação do Espírito Santo. Como o Márcio testemunhou, o Espírito Santo fez também em mim. Fez-me lembrar de acontecimentos da minha infância, que marcaram e machucaram a minha sexualidade. Eu me lembrei, Val, que eu fui abusada diversas vezes por diversas pessoas. Me chamavam pra um local e faziam sexo oral em mim. Eu não sentia nada, eu só ficava ali calada. Mas eu deixava eles fazerem e eu não contava isso pra ninguém. Lembrei-me de dois homens diferentes que fizeram isso comigo. Eles eram amigos da minha família. Eu era apenas uma criança, Val. E o outro era amigo da minha família. E ele conversava comigo na época que tinha o MSN. E pedia pra eu ligar a câmera. Pedia pra eu ficar de roupas íntimas na frente da câmera. E o pior, Val, eu fazia isso. Eu só tinha 12 anos. Eu não sei porquê, mas eu fazia isso. Na época, eu não me dava conta do que estava acontecendo. Mas à noite, Val, um dia, acompanhando o Sorrindo Pra Vida, depois da pregação da palavra, começou a vir esses acontecimentos à minha mente. Eu não entendi nada. Apenas comecei a chorar baixinho. Porque estava doendo tanto lembrar daquilo. Eu aproveitei que meu marido estava dormindo. E mesmo chorando baixinho, me lembrando dos ensinamentos da canção nova, eu fui pedindo a Deus pra acalmar meu coração. Eu nem conseguia dormir, mas eu fui falando com Deus e fui pedindo pra que Ele curasse o meu coração e a minha alma. E olha que bonito, Val. Logo depois, o padre, e na verdade, logo depois, procurei um sacerdote pra ter uma conversa. Fiz uma confissão sobre aquelas memórias que vieram de repente à minha mente. E na sequência, o Márcio vem e conta no programa de algo diferente que ele viveu, mas que também o Espírito Santo o recordou e o fez entender. Naquele momento, eu percebi que o Espírito Santo trabalha através da canção nova. O Espírito Santo fez eu lembrar daquela ferida. E fez também curar o meu coração. Entendi que Ele estava limpando a minha sexualidade. Meu esposo e eu estamos tentando engravidar. E sei que Deus quer me dar uma gestação totalmente livre do pecado e das coisas erradas. Um sacerdote tem me acompanhado. Estou fazendo cura interior. E estou me livrando de todo sentimento de culpa. Porque a culpa é do inimigo. O Espírito Santo trouxe a minha memória pra curar o meu coração. Louvo a Deus por esta obra que é a canção nova. Que traz cura no presente e no passado. Me tornei sócia da canção nova no mês de outubro. Sou devota da Divina Misericórdia. Rezo terço todos os dias. Deus abençoe vocês. Ai, deixa eu dizer. Eu disse pra Deus que eu precisava ser aprovada no exame da OAB. E que se eu fosse aprovada, me tornaria sócia. Val, Deus me deu esta graça. Confiei na promessa de Deus. Confiei na intercessão de São José. Oh, São José, valeu. E ela diz, e Deus me deu as graças que eu precisava. Tenho inúmeros testemunhos. Mas eu gostaria de dizer. A canção nova transforma as nossas vidas. Sou uma pessoa melhor graças a esta obra de evangelização. Então, Val, me ajuda a dizer pra todas as pessoas. Porque, olha, as pessoas precisam confiar no Deus que é capaz de tudo. Ela disse pra gente falar bem alto, Paula Guimarães. Padre, é por isso que eu ajudo a canção nova. Que testemunho no nosso dia. Uma criança, gente. Quantas pessoas passam isso, né? Infelizmente, no Brasil, né? Eu acho que é muito isso. As meninas, imagino. Graças a Deus, tá mudando bastante mais a informação. Mas alguma geração, assim, específica, algumas gerações, a gente percebe muito nos atendimentos. Padre, ela pediu pra não identificar, mas essa pessoa, essa mulher que me contou o testemunho, ela tem 25 anos. Muito jovem, muito jovem. E é por isso que eu ajudo a canção nova. Volto nesse assunto. A canção nova, ela tem um papel importantíssimo na missão e evangelização do Brasil e do mundo. Você que participa conosco sabe disso. A nossa missão é evangelizar e trazer a verdade. E é por isso que a gente não para. Inclusive, o Padre Adriano tem uma notícia maravilhosa, um convite maravilhoso pra fazer pra você. E ouviu os tambores. Finalmente, vamos saber. Hoje tem muita coisa linda pra falar. Gente, novidade pra você nos acompanhando. Eu atendi aqui o desafio da Canção Nova, do governo aqui da Canção Nova, que me pediu algo bem interessante que vai acontecer, que é o seguinte. A Canção Nova vai realizar, presta atenção. Atenção. Um aprofundamento virtual com o tema A Libertação da Mente Ansiosa. Uba! Olha, você que tá ansioso, ansiosa. Para e pensa. Quantas coisas a ansiedade já não roubou de você? O seu sono, sua qualidade de vida. Você não consegue fazer exercício direito, não consegue se concentrar direito. Não, eu tô falando da ansiedade normal. Tô falando dessa ansiedade, sabe, que é excesso. Sua cabeça não para. Quanta gente não se concentra, não passa na prova porque a cabeça não para. Quanta coisa a ansiedade já não tirou de você? De 8 a 12 de maio, uma semana inteira, a Canção Nova vai realizar um aprofundamento chamado A Libertação da Mente Ansiosa e as inscrições já estão abertas agora. Abriu-se agora cedo o carrinho com as inscrições. O Wanderson, nosso ecônomo, pessoal do governo da Canção Nova, me pediu para estar à frente desse aprofundamento, para ceder as minhas redes sociais. Onde a gente acha a inscrição? Para esse aprofundamento. Então, Paula, antes até de falar da inscrição, aliás, já vou falar da inscrição. Agora você acha o link para a inscrição na minha rede social. Clica no link que tá na minha rede social, Paula. Na sua rede, na bio? É, na bio. Desculpa, no story. Clica que já vai falar onde que é o site. O meu celular tá ali transmitindo também, eu não lembro. Mas agora tá no meu Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Você encontra o link para se inscrever. No Instagram tá no story. Mas o site, a Paula já vai dizer qual é, que é um site da Canção Nova, que eu não tô me recordando agora, confesso. É que agora o senhor tá ao vivo também, a gente tá transmitindo ao vivo. Claro, claro. Então, no eventos a gente não acha, o diretor será? Vamos lá no eventos pra gente... Ou então, eu falo assim, aprofundamentos Canção Nova. Ou no Facebook meu também, você encontra o link. Tá bom, tá joia. A Paula vai vendo enquanto isso. Lá no story, justamente, o último vídeo, Rafael, que eu postei, é o vídeo do aprofundamento. E hoje à noite eu vou fazer uma live, como eu falei, eu tô cedendo aí minhas redes pra Canção Nova, pra conduzir esse aprofundamento. Hoje à noite eu vou fazer uma live, às 8 da noite, falando sobre o aprofundamento. Uma live aberta pra todo mundo no meu canal no YouTube, youtube.com.br. Rapazes Adriano Zandoná, vou fazer essa live falando sobre o aprofundamento, dando uma palinha já do conteúdo, vai ser muito especial. E claro, esse aprofundamento tem um custo, não é? É um investimento que você faz em você, na sua libertação. Você se inscreve, tem o custo que é de 69 reais. Você vai investir, você pode dar pra outras pessoas. Você ajuda a Canção Nova, é diretamente pra ajudar a Canção Nova e ajuda você também, porque o conteúdo vai ser muito bom. Junto comigo vão estar o Daniel Machado, que é um psicólogo e é consagrado da Canção Nova, a Aline Rodrigues, que é psicóloga e é consagrada da Canção Nova. Ô Val, você vai estar também? Muito especial, a Val também vai estar. Eu tô vendo, tô aqui, ó. Uau! Valdênia, tá aqui também. A Rogerinha, a Salete. Eu estarei. Vai ser muito especial. Peter, olha! Desculpa, vida, eu não sabia a novidade. Eu estarei, estarei. Que bênção, que bênção. Que bom. Então vai ser gente muito especial, tem essa contrapartida nobre, que é ajudar a Canção Nova. Sabe como é que eu achei? Eu escrevi assim, ó. Aprofundamento. Você achou o site, Paula? Sabe o que eu fiz, ó? Aprofundamento. Tá nas minhas redes, mas o site é melhor que a pessoa. É, aprofundamento, mente ansiosa. Pronto, coloca aí. Eu fui lá no Google, tá? Deu um Google e jogou a aprofundamento. Apareceu a foto do Padre. Mas não, mas põe Padre Adriano Zandoná. Se não aparece, aparece um por meio. Muita coisa. A página na tela aí, ó. Aí, pronto. E você pode se inscrever agora, 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 agora. Tá nas minhas redes sociais, Padre Adriano Zandoná, o link pra você se inscrever no YouTube. Desculpa, no Instagram, você tá no Story, no Facebook, na postagem, no Twitter, na postagem, TikTok, na postagem. Pronto, vai achar fácil. Pode achar. Mas até o final, nós vamos achar, né, Paulo? O site também. Sim. Meu celular tá ali, eu devia ter anotado, acabei esquecendo. Mas não tem problema, a gente acha. Tem problema, a gente achou. Até o final, já achou. A gente achou, é fácil. Ou o pessoal acha pelo eventos, aí tá na tela, né, aprofundamentos.cancionova.com. Tem S? Porque tá pela rádio, tem S, Paula. Aprofundamentos.cancionova.com. É o mesmo site do ano passado, que eu me esqueci, desculpa. Pronto, pronto. Aprofundamentos.cancionova.com. Olha, se eu fosse você, eu não ficaria de fora, as vagas são limitadas. Então, se inscreve agora, é um investimento em você, dá de presente pro seu filho. Sabe aquele filho ansioso, e hoje em dia não é só jovem, não, viu, Paula? Muita gente, a cabeça não para, a pessoa não dorme, é qualidade de vida. Rouba o sorriso da gente, rouba tudo, rouba sono. Então, invista em você, a Canção Nova preparou com muito carinho e vai ser muito especial. Maravilha. E eu pensei que era outro evento que você ia divulgar, você acredita? No final eu falo. Tem outro, hein, gente? Tem mais coisa. É que o tempo hoje tá voando aqui no Sorrindo Pra Vida. A frase de hoje é do livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Não podia ser de outro, né, gente? Nós nos separamos aqui, quero agradecer a nossa equipe que separou pra nós. Tá na página 98. E a gente coloca na tela que o pessoal gosta de tirar foto, depois marcar o Sorrindo Pra Vida CN. Será sempre necessário ordenar a própria imaginação, para que não soframos por drama e por suposições que não possuem base na verdade do que acontece. Cuidado, olha, eu gostei da orientação do Padre Adriano Zandonar pra gente. É necessário ordenar a nossa imaginação, se deixar a cabeça é a louca da casa, né, gente? Pra que a gente não sofra dramas aí, por suposições, a coisa nem aconteceu, a gente tá sofrendo. Intercipado, né, pelo amor de Deus. Porque não vai basear na verdade. E hoje, você vai ver agora, na pregação da palavra, onde está a nossa verdade? Na pregação da palavra. Palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus. Verdade. E o Sorrindo Pra Vida vai nos ajudar, a música vai nos ajudar. É isso aí. Lembrando que a verdade, para nós, católicos, ela não é uma ideia. A verdade, para nós, é uma pessoa. Jesus Cristo. Todas as vezes que nos aderimos a esta pessoa de Cristo, olha, tudo aqui nesse mundo fica passageiro, baixo e a gente fica lá em cima, porque a gente tá apegado a coisas maiores. Tá bom? Vamos lá? A Ele, Jesus Cristo. Todo o nosso louvor, toda a nossa glória. Vamos lá? Arrebenta aí, sapinho. Ei! A Ele, meu louvor, a Ele, minha adoração. Ele é o Rei. Oh, Ele é o Rei dos Seis. O Senhor Jesus. Nome que está acima de todo nome. Não há outro nome. Outra força, outro poder. E nos dê a vida, nos dê a vitória. Quando eu louvo o Senhor, canta aí. Oh, quando eu louvo o Senhor, meu Deus. Ele cura o coração. Ele cura o coração. Renoma a vida. Seu amor se derrama sobre mim. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus. E instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. E seja disperso seus inimigos e fugir de sua face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 5b. Eu vou ler o versículo 5 todo, mas eu ressalto que eu vou me focar na parte B, na segunda parte. Igualmente, vós, jovens, sede submissos aos anciãos, revestivos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Você pode repetir, os irmãos, também, depois de mim, essa segunda parte? Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Mas dá a sua graça aos humildes. Mas dá a sua graça aos humildes. Guarda isso no seu coração, amado filho, amada filha. Isso é aquilo que o Padre Jonas nos ensinava a identificar na Bíblia, um princípio eterno. Ou seja, Deus trabalha assim, trabalhou assim e sempre vai trabalhar assim. Ele sempre vai resistir aos soberbos e sempre vai dar a sua graça aos humildes. É interessante quando a gente, ontem eu estava preparando essa pregação, estava refletindo sobre o verbo resistir, né? O que é resistir? Vou dar um exemplo básico. Vamos supor que o Peter chega aqui em mim hoje, diga assim, Padre, me presta cem reais. Eu até tenho talvez esses cem reais, não é verdade. Mas talvez eu até tenha esses cem reais aqui. Em nota de 10. Mas eu resisto em emprestar. Não, Peter, eu não tenho dinheiro. Não, não, eu não quero. Ah, não, Peter. Não, você pega dinheiro e não paga. Quando você resiste... Estou dando os exemplos aqui, viu, Peter? Não é verdade. Não é verdade. Eu não lembro, pessoal. Quando você resiste, você não quer dar, você não faz. Por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, aquelas namoricos de adolescente, né? Às vezes o menino ficava afim de uma moça, a moça resistia, ela não queria. Não, mas eu gosto de você. Não, não. Só amizade. O que é resistir? É você não ceder. A palavra resistir, ela vem do latim resistere, que significava aguentar, não ceder, ficar firme. Ou seja, quando você não é humilde, quando eu e você somos soberbos, Deus fica firme, Deus aguenta, Deus não cede a nós. Ele não cede ao que nós estamos pedindo. E isso é muito sério. Porque veja bem, tudo bem, a Bíblia da CNBB escolheu traduzir o original do grego com o verbo resistir, mas ontem eu fui atrás para ver outros sentidos possíveis. E o verbo era o grego antitacetai, antitacetai, que poderia ter sido traduzido como resistir, mas também poderia ter sido traduzido como se opor. Tem algumas traduções da Bíblia que trazem essa tradução. Deus se opõe ao soberbo. E eu vou ser sincero, se opor é pior do que resistir. Porque quando você se opõe, você declara guerra àquilo que você se opõe. Você declara guerra, por exemplo, eu vou usar os exemplos dos irmãos que estão mais perto, me perdoem irmãos, mas eu vou me opor à Paula, ou seja, vou me opor ao que ela diz, o que ela fala, eu estou declarando guerra a ela. Eu vou me opor àquela empresa que vende tal coisa. Eu vou me opor àquela marca. Eu vou me opor àquela pessoa. Olha, não é um bom negócio você ter Deus se opondo a você. Não é nunca um bom negócio Deus declarar uma oposição a você, declarar uma guerra a você. Porque quando você se opõe, você declara guerra. Eu não gosto, eu não quero, eu não aceito. Isso é bíblico. Se Deus se opõe contra você, não há santo nesse mundo que possa te ajudar, não há circunstâncias que possam te ajudar. E a palavra é clara. Deus se opõe ao soberbo. Ele luta contra o soberbo. Por quê? Porque ele exalta o humilde e humilha o elevado, o soberbo, como Nossa Senhora disse no cântico do Magnífico. Por isso, a soberba, sobretudo na vida espiritual, mas em todos os aspectos da vida, ela nunca é um bom negócio. Nunca. Por quê? Porque ela te faz andar para trás. Ela faz você ter Deus como inimigo, como opositor, como alguém que resiste a você. E Deus, de fato, ele se opõe. Ele resiste ao soberbo. Por quê? Porque na vida do soberbo, não tem espaço para Deus. O soberbo é autossuficiente. Ele confia somente nas suas próprias forças. Ele não confia em Deus. E o problema do soberbo também, além de ser autossuficiente, é que o soberbo, no fundo, no fundo, ele se acha muito merecedor de tudo. Ele se acha merecedor das coisas. Ele se acha merecedor do que ele tem e ele está sempre exigindo mais e mais e mais. Ao contrário, o humilde reconhece que tudo é graça. Porque, de fato, tudo é graça, gente. Tudo é dom e merecido. É loucura, por exemplo, amado filho ou amada filha, você confiar demasiadamente no seu talento, na sua inteligência, na sua influência, na sua saúde, na sua capacidade. Porque, no fundo, no fundo, isso não é seu. Isso é dom de Deus. Gente, olha, um piscar de olhos, um estalar de dedos, tudo muda. quantas pessoas que estão bem, de repente, é um acidente, de repente, a empresa vem a falir ou tem um acidente e não consegue mais andar. A pessoa que confia mesmo... Esses dias, um amigo meu me disse assim, ele é bem engraçado, ele falou assim, nossa, padre, a pessoa que casa com uma pessoa muito bonita e que não tem humildade, a pessoa não consegue, não sabe envelhecer bem depois, lidar com isso, vivem umas crises, descontam no marido, ele é bem piadista, contando, eu achei engraçado, mas na verdade, se a gente não tem humildade para aceitar a fragilidade da vida, sabe, a gente vai confiando no que a gente tinha. Se você confia na beleza, se você confia, a beleza passa, a beleza não é sua, ela é nostálgica, porque ela te revela que você não foi feito para aqui, tem que ter alguma coisa a mais, porque ela passa. O dinheiro você pode perder, e mesmo que você não perca, ele não vai te dar salvação eterna, você não leva ele para o caixão, você não o leva para o caixão, se você confia na aparência, se você confia no dinheiro, se você confia nos seus amigos, na sua influência, gente, tudo isso muda de uma hora para outra. São colunas de pó. Se você confia em você mesmo, como dizia Santo Afonso, você está caminhando a passos largos no caminho da soberba. O humilde, ele reconhece que tudo que ele tem é dom. Por exemplo, você pode ser uma pessoa inteligente, mas de uma hora para outra, você pode perder essa aptidão, você vai ficando mais velho, ou você é acometido de uma doença. Eu me recordo uma vez, eu estava, eu era padre novo, aliás, eu acho que eu nem era padre, ainda era seminarista, e eu ia para a casa dos meus pais, e ia, nas férias, ia com a minha irmã, às vezes, a uma academia que tinha perto da casa dela, ou ia fazer alguns exercícios lá, e tinha um rapaz na academia, mais forte da academia, sabe? forte, 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 jovem, bonito, eu lembro que me chamava a atenção ver ele fazendo os exercícios todo direitinho, sabe? Aquela coisa, todo mundo aprendia ali, se baseava até nele para fazer os exercícios, eu me recordo que isso foi em umas férias, no próximo ano, nas férias do outro ano, eu fui, e vi fotos dele coladas por toda a academia, que eu voltei lá com a minha irmã, e estava escrito assim, por favor, essa aqui é a conta para você ajudar o fulano, e a foto dele, aí eu falei assim, o que aconteceu? Rapaz, ele teve, novo, ele teve um aneurisma, estava ejetando, aquele rapaz forte, talvez podia confiar nos seus músculos, não é que isso aconteceu, mas eu estou pressupondo, né? De uma hora para outra, o outro ano eu vi ele lá, e todo mundo dando dinheiro para ele, ajudando ele, a comer, a se manter, a viver ali, porque ele não estava mais trabalhando, então eu falei, gente, como muda, se você confia no seu músculo, se você confia na sua beleza, se você confia no seu status, tudo muda, só que o soberbo, ele confia, sabe, ele constrói a sua casa num alicerce de papel, né? E, na vida do soberbo, Deus não tem espaço para ele agir, Deus não tem espaço para agir, desculpa, por isso que Deus resiste ao soberbo, se opõe, porque não tem espaço, a pessoa é tão cheia de si, tão cheia das próprias vontades, dos próprios desejos, que não tem espaço para Deus agir, não há espaço para Deus, e isso é tão sintomático hoje em dia, a gente percebe o quanto cada vez mais as pessoas estão cheias de si, elas são a medida para as coisas, não é mais Deus, às vezes eu vejo na confissão, nas confissões, nos atendimentos, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, a pessoa até conta para você, ou a pessoa traiu, a pessoa roubou, mas ela chega na confissão e diz assim, olha, eu quero confessar aqui que eu comi o chocolate do meu sobrinho, porque isso é o que está me incomodando, é isso que eu sinto que eu tenho que confessar, o resto eu não sinto que é errado, então tipo assim, a lei de Deus diz que roubar é errado, a lei de Deus, a palavra de Jesus diz que adulterar é pecado, é errado, mas a pessoa não, ela se pauta no que ela sente, o que eu sinto é importante, que se exploda a lei de Deus, a palavra de Jesus, eu não sinto que isso seja errado, gente, que soberba, que prepotência, então o seu sentimento agora é a norma do mundo, é a régua do mundo, Deus enviou o seu filho para viver, para morrer na cruz, para ensinar o caminho certo, e a gente na prepotência, no orgulho, muitas vezes diz, não, eu não sinto que a palavra de Jesus está certa, então tudo bem, confia no seu sentimento, você vai ver onde ele vai te levar, de que você morrer, você vai falar no juízo final, ah, eu não senti, Jesus fala, é, tudo bem, você não sentiu, mas o que você fez foi uma opção errada, a gente confia, a gente está tão ensimesmado, me perdoe a sinceridade, que o que eu sinto é a verdade, não, a verdade é a palavra de Jesus, a verdade é a pessoa de Jesus, não é o que eu sinto, não é o que eu acho, é que eu não estou me sentindo mal para esse pecado, mas mesmo você se sentindo mal, bem, é pecado, ponto, você desobedeceu Jesus, então a palavra dele não é importante, não, porque eu estou no centro, o que eu sinto é importante, eu falava na festa da Amelie, da festa da misericórdia, do movimento, por exemplo, dos desigrejados, não sei se você já ouviu falar, os jovens, é um movimento grande já que está crescendo, diz assim, Cristo sim, igreja não, eu não quero ir para a igreja, eu quero só seguir Jesus, aí eu chego em casa, eu escolho a passagem que eu quero, eu ouço a pregação que eu quero, eu falo que o Deus é o que eu quero, eu escuto o que eu quero, quem está sendo Deus? Você ou Deus? É você, você que está escolhendo, agora na igreja não, na igreja Deus te descentra, te destrona, você vai ouvir uma pregação que você não esperava, você vai conviver com pessoas diferentes, talvez você é uma pessoa orgulhosa, Deus vai colocar pessoas ali difíceis para trabalhar a sua paciência, a sua humildade, talvez você é uma pessoa acomodada, Deus vai colocar pessoas para trabalharem ali a sua atitude, para você sair de si, sair da preguiça, do comodismo, no sair de nós está o antídoto, sabe? Mas às vezes por soberba a gente quer ficar centrado no que a gente acha, é como se a gente falasse assim, tem muita gente que diz assim, inconscientemente, padre nenhum é bom para mim, pastor nenhum é bom para mim, eu fico em casa, porque não tem ninguém, a altura da minha inteligência para pregar para mim, eu falo, você é muito humilde, eu tenho orgulho de ser humilde, como dizem por aí, mas Deus, Ele resiste, Ele se opõe quando a gente é soberba, e há uma diferença muito grande, o soberbo, Ele não busca ajuda, Ele não se deixa corrigir, Ele não aceita conselho, Ele sabe tudo, quantas pessoas já não perderam vocações, casamentos, por soberba, às vezes a pessoa está indo num caminho errado, Deus envia um irmão para dizer, filho, amigo, não faça isso, não vá por aí, não se exponha desse jeito, você vai cair num pecado, você vai adulterar, você vai fazer isso, e a pessoa não, não sei o que eu estou fazendo, sabe mesmo, confia tanto em si que há soberba ou cega, há cega, mas agora o humilde, ele não olha de cima de um pedestal as pessoas, sabe, o humilde não se julga superior, ele sabe pedir ajuda, ele sabe que o telhado dele é de vidro, porque veja bem, a maioria das coisas que a gente julga nos outros, nós também somos capazes de fazer, os pecados que a gente condena nos outros, nós não fizemos ainda por graça, e se nós não formos prudentes, nós também vamos cometer, então o humilde, ele sabe que o telhado dele é de vidro, então ele é mais prudente, ele não se expõe a perigos desnecessários, ele não coloca a vocação dele em cheque, a missão dele, o que Deus lhe confiou por bobeira, por teimosia, porque o soberbo é teimoso também, e saiba de uma coisa, isso é um princípio eterno, repito, Deus só eleva o humilde, e ele sempre prostra o soberbo, a Bíblia diz no livro de provérbios que Deus repetidamente quebra aqueles que tem dura serviço, o que é dura serviço? É o pescoço duro, é uma expressão que a Bíblia usa para dizer que a pessoa é orgulhosa, que ela não se dobra, ela não se prostra diante de Deus, o pescoço está sempre duro, ereto, então Deus sempre quebra aqueles que tem dura serviço, aqueles que são orgulhosos, que não sabem pedir ajuda, que não sabem perdoar, e eu vou dizer para você, amado filho, amada filha, talvez você não percebeu ainda, mas Deus tem te quebrado tanto nos últimos anos, para você aprender a depender mais dele e você ainda não entendeu, você já percebeu tanta coisa que está acontecendo na sua vida? Talvez é Deus te quebrando, talvez é Deus permitindo isso para você ser mais humilde, para você depender mais dele, para você rezar mais, o soberbo muitas vezes não reza, porque ele sabe fazer, só que daí ele faz, 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 se desgasta, fica ansioso, mas sem eficácia, porque não tem a eficácia sobrenatural que só vem da oração, a soberba nos faz cair, gente, o soberbo não pode resistir ao diabo, mas só o humilde, que reconhece as próprias fraquezas e pede ajuda, sabe, apenas o humilde tem a sua oração ouvida, apenas o humilde alcança o favor de Deus, você já parou para pensar que talvez essas orações minhas e suas que não estão sendo ouvidas, sejam por excesso de soberbo e falta de humildade, soberbo ele não ouve, eu tenho que fazer, ele é um fazedor de coisas, o humilde ele escuta até o pequenininho que vem dar um feedback para ele, porque ele sabe que Deus fala também através dos pequenos, a oração do humilde será sempre ouvida, atendida, Deus não escuta os soberbos, por quê? Porque eles se colocaram em guerra contra Deus e Deus se opõe a eles, essa questão do se opor, ontem quando eu peguei o original e fui lendo, eu fiquei assim admirado, eu falei, gente do céu, eu não sou doido de entrar em guerra contra Deus, por favor Senhor, me dê humildade, porque não é um bom negócio, de forma alguma, né? A gente precisa pedir a Deus a graça da humildade e entender que a nossa vida nos dá situações para que nós, através das quais nós possamos, podemos exercer a virtude da humildade, quer ver? Santo Afonso falava muito que não existe humildade maior do que você fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz, eu tenho que fazer o que Deus quer, mas eu tenho que querer o que Deus faz, o que isso significa nos ensinamentos de Santo Afonso? Que a humildade consiste em querer o que Deus faz, ou seja, em me sujeitar a minha realidade, me sujeitar ao que Deus me deu na minha vida, porque o orgulhoso ele tem sempre expectativas megalomaníacas, enormes, do que o casamento tem que ser, a minha esposa tem que ser assim, tem que ser perfeito, com 40 anos eu tenho que estar com 5 carros importados, sabe, e meus filhos eu tenho que estar entrando em Harvard, hoje, não, o humilde ele reconhece e aceita a vida como ela é, ele aceita o clima do lugar onde ele está, ele aceita a família que ele tem, ele aceita o casamento que ele tem, ele se reconcilia com a vida, ele se reconcilia com o ordinário, com o comum, ele não está sempre buscando uma coisa mirabolante para fugir do ordinário da vida, você já percebeu que o soberbo ele não aceita a vida, a simplicidade do dia a dia, e o que tem de pessoas, preste atenção, que elas estão sempre se entorpecendo porque elas não sabem lidar com a mesmice, com a chatice da vida, por exemplo, a traição, quando a pessoa está traindo é sempre uma descarga de adrenalina, de dopamina, é tudo novo, é só aquele momento que ela sai, vai viver com aquela pessoa que você está traindo, vai ficar chatice do mesmo jeito, porque tem dia a dia, tem conta para pagar, acordando da pessoa, o cabelo parecendo uma leoa, você está entendendo? o bafo, que Deus nos defenda, é o dia a dia, só que as pessoas elas não têm humildade para suportar a chatice, a mesmice do dia a dia, então as pessoas estão cada vez mais usando droga, estão cada vez mais bebendo, estão cada vez mais traindo, estão cada vez mais no celular, para ativar o sistema de recompensa do cérebro, para ter sempre essa descarga de dopamina, essa coisa, essa adrenalina, porque elas não têm humildade para aceitar o simples, para aceitar o dia, para aceitar o comum, mais uma vez eu vou chegar em casa, vai estar aquela minha esposa, que já não é tão linda, vai estar aquele meu esposo, que já não é o que eu esperava, não é o príncipe carinhoso que eu esperava, vai estar a minha paróquia, no caso eu como padre, ou as pessoas que eu acompanho, vão estar lá, não é aquela picanha que eu queria ter todo dia, é o arroz e feijão com chuchu, talvez, mas é o real, é a humildade você parar de brigar com a sua realidade, sabe, e eu vou ser sincero, aqui eu não estou dizendo que você tem que se acomodar e deixar de tentar melhorar, não é isso que eu estou falando, você está me entendendo, se você puder estudar para fazer um concurso, se você puder melhorar isso ou aquilo, você vai melhorar, mas tem coisas que é a sua realidade, sabe, é a sua realidade, precisa de muita humildade para você parar de brigar com a realidade, precisa de muita humildade para você aceitar a vida que Deus te deu, fazer o que Deus quer, mas querer o que Deus faz, o que Ele já fez, se Ele quisesse que você tivesse casado com outra pessoa, Ele teria colocado outra pessoa no teu caminho, é esse homem aí, minha filha, é essa mulher, meu filho, sabe, se Deus quisesse que você tivesse, fizesse outra coisa, que você tocasse igual sapo, Ele tinha te dado o dom, Ele tinha te despertado, se Deus quisesse que você fosse menor ou maior, Ele tinha te dado mais tamanho, sabe, ou menos tamanho, estou dando exemplos físicos, mas eu posso usar essa metáfora em vários aspectos da nossa vida, é questão de humildade, se sujeitar à rotina, as pessoas, elas não aguentam mais, você vê um adolescente, um jovem, ele não consegue conversar com o voo idoso, sem pegar o celular, não fica cinco minutos conversando, porque ele precisa se entorpecer, ele precisa de muito estímulo, de muito entretenimento, por quê? Porque a vida, ela está intragável para o ser humano do século XXI, a vida, o café da manhã junto com a família, o lavar a louça, não precisa de novidade, a minha esposa, que eu já conheço, já vivi a vida sexual com ela várias vezes, então não tem mais graça, eu tenho que sempre ter graça, você não tem que ter graça, você tem que ser homem para honrar o compromisso, a mulher, a mulher para honrar o compromisso que você assumiu e viver a mesmice do dia a dia, a chatice do dia a dia, isso é ser humilde, sabe, tem gente que não consegue parar, que é sempre uma novidade, sempre tem que ter novidade, sempre tem que ter barulho, sempre tem que ter festa, seja humilde, acolha a sua vida, é essa vida que Deus te deu, não é outra, ai, mas fulano me abandonou, ai, mas meus filhos foram embora, mas eu não casei, ou eu casei, a gente que é padre, a gente fica numa situação, a gente reclamando porque casou, a gente reclamando porque não casou, a gente reclamando porque tem filho, a gente reclamando porque não teve filho, difícil, tem hora, quando eu fico no confessionário no final de semana passada, eu fiquei, é interessante, chega uma hora que você fala, meu Deus, o que essa mulherada quer, o que esse homem quer da vida, um da mesma idade reclama porque casou, outro reclama porque não casou, outro reclama porque tem filho, outro reclama porque não tem, a vida, ela tem seus desafios em qualquer estado de vida, em qualquer estado de vida, e você sabia que esse vício, eles chamam em inglês, over-stimulation, na estimulação constante de entretenimento, isso está na base de vários transtornos ansiosos também, já falei do aprofundamento sobre a ansiedade, a libertação da mente ansiosa, que a Canção Nova vai conduzir daqui a uns dias, que eu estou à frente, por quê? Porque a pessoa, quando ela a vicia nisso, ela não consegue lidar com o comum, aí chega a noite, ela deita na cama, a cabeça dela não desliga, ela não consegue dormir, porque é como se a cabeça estivesse falando para o corpo, me dá mais, me dá mais dessa droga, me dá mais estimulação, me dá mais adrenalina, dormir para quê? Aí a pessoa vai acumulando cansaço, vai afetando o humor, vai afetando tudo, vai afetando a doença, vai gerando doença, desculpa, vai afetando o funcionamento motor, psicofísico do corpo, sabe? E a pessoa não consegue simplesmente entender, essa é a vida que eu tenho. Olha, tem que ser homem de verdade, mulher de verdade, para viver o simples, para viver o ordinário da vida. Porque é muito simples viver pulando de galho em galho, traindo, bebendo, sempre tem que ter um entorpecimento, não estou dizendo que você não pode ter lazer, óbvio, não precisa ser todo dia, o seu lazer seja no final de semana, até para educar o seu cérebro, que a vida é real, sabe? Que a vida não precisa de tanto entretenimento, as pessoas, elas estão dependentes do entretenimento, dependentes do celular, eu não consigo ser feliz sem o meu celular, por quê? Porque é uma nova droga que você não percebeu, não que o celular seja ruim, tem muita coisa boa. Mas você já percebeu, por exemplo, quando você faz, eu falava no programa Para Ser Feliz, acho que ontem, ou semana passada, não sei, que você já percebeu que quando você está fazendo uma pesquisa, numa, eu não quero falar o nome, mas, você está fazendo uma pesquisa de um vídeo lá sobre como consertar uma mesa, uma bancada, você vê um vídeo de 10 minutos que te dá todas as informações de como consertar, os cinegrafistas podem mostrar aqui essa bancada nossa, como consertar, uma bancada de madeira bonita, eu sei que o Marcinho trabalhou fazendo ela também, eu vi, uma vez que eu vim aqui, você vê um vídeo de 10 minutos, ele te dá as informações que você precisa saber sobre como consertar essa bancada, só que daí, aquele aplicativo, aquele site, vai te mostrar cinco outros vídeos melhores sobre como consertar uma bancada, só que você já tem as informações que você precisava no primeiro, só que é tão bem feito, é tão aletrativo, o algoritmo te estudou, e ele te dá aqueles cinco vídeos, e você vai ver pelo menos três, então, a outra meia hora que era para você consertar a bancada, você não tem, porque você vai perder vendo a informação que você já tem, porque você não entendeu que a moeda dessas coisas é você, a moeda desse aplicativo é você, quanto mais tempo você fica lá, mais dinheiro eles ganham, então, você é a moeda, você é o capital, e você está perdendo o seu tempo vendo cinco vídeos de uma coisa que você já teve a informação no primeiro, ah, mas que a informação é diferente, mas você já entendeu o que precisa fazer para arrumar a mesa, mas você está ali, é a estimulação, é a estimulação, sabe, é preciso ser humilde para não usar o celular toda hora, é preciso ser humilde para olhar para uma pessoa e deixar ela falar por uma hora, por um minuto, por trinta minutos, é preciso ser humilde para chegar na sua casa e ver que a sua esposa é aquela ali, é ela, talvez não está do jeito que você a encontrou há vinte anos atrás, claro que não vai estar, né, e você conhece cada um dos defeitos da sua esposa, cada um dos defeitos do seu esposo, cada um dos defeitos do seu filho, padre, mas meu filho é muito introvertido, é o seu filho, é ele que Deus te deu, mas meu filho é muito agitado, é ele, mas a minha casa está assim, é essa casa, você vai trabalhar para melhorar, mas enquanto isso não chegar, seja humilde para abraçar a realidade e para ser feliz nela, tendo muito ou tendo pouco, tendo abundância de recursos ou tendo ausência, sabe, e se sujeite, a palavra é essa, a gente tem que se sujeitar, porque eu não vou ler todo o versículo, todo o capítulo, mas eu gosto demais dessa primeira carta de Pedro capítulo 5, porque aqui na frente não precisa ler, não precisa ler, eu só vou citar para você ver, olha só, o versículo 6 diz o seguinte, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte, esse humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, poderia ter sido traduzido também como sujeitai-vos, diante do poder de Deus, diante da mão poderosa de Deus, a gente precisa aprender a se sujeitar a Deus, porque ele sabe o que está fazendo, e é na tua verdade que ele está, só na sua realidade, em lugar nenhum, outro, além da sua verdade, Senhor, obrigado por essa palavra, eu peço Jesus, derrama sobre nós o teu espírito, ilumina a nossa compreensão, dá-nos entendimento do que ouvimos aqui, e Senhor, liberta-nos da soberba, nós não queremos entrar em guerra com o Senhor, nós não queremos que o Senhor nos resista, que o Senhor se oponha a nós, não, não, nós queremos te obedecer, nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos nos sujeitar, nós queremos fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz, dá-nos humildade para abraçar a realidade, a verdade, dá-nos humildade para parar de buscar tanto entorpecimento e aceitar a vida que o Senhor nos deu, dá-nos maturidade, Senhor, isso é uma questão de maturidade no teu segmento, liberta-nos da soberba, dessa mania de sermos arrogantes, de olharmos todos os outros como menores a nós, como subsidiários, como pessoas que devem algo para nós, e liberta-nos dessa ilusão de potência, de achar que somos grandes, bons, bonitos, melhores que todos, faz-nos mais humildes, nos ajuda a depender mais de Ti, Senhor, e confiar menos em nós mesmos, não nos deixa construir a nossa casa em alicerces de papel, em colunas de pó, faz-nos humildes que nós não confiemos na nossa beleza, influência, riqueza, aparência, dotes, inteligência, que nós confiemos em Ti, porque tudo passa, só o Senhor é permanente, batiza-nos no teu Espírito, Jesus, coloca as coisas em ordem dentro de nós, na nossa mente, nas nossas emoções e no nosso coração. Vem Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos entender que esvaziar-se de si é condição para encher-se de Deus, esvaziar-se de si é condição para encher-se de Deus, Senhor, neste exercício de humildade, que o Senhor ocupe mais uma vez o lugar que é do Senhor na minha vida e que eu saiba exatamente o meu lugar. Vem Espírito Santo sobre nós. Vamos cantar juntos pedindo o Espírito Santo. O Senhor é o nosso nome. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o Teu poder. Com o Teu poder Te adorarei, renderei o louvor Pois Tu és Senhor o meu tudo Me prostrarei a Ti Te adorarei, renderei o louvor Pois Tu és Senhor o motivo e a minha razão de viver Obrigada, Senhor, por essa palavra tão clara pra nós. É o Senhor que nos dirige essa palavra pra que a gente se revista de humildade e especialmente também no relacionamento mútuo. O Padre Adriano foi dando pistas tão importantes pra nós. Cada um de nós tem a sua realidade. Você que ora agora, você vai apresentando o seu coração, a sua vida, se ela anda agitada demais, se ela anda monótona demais. Vai apresentando a Tua realidade ao Senhor, pedindo o Senhor envia a graça do Teu Espírito Santo pra nos dar equilíbrio, Senhor. Nós precisamos dessa graça, a graça do equilíbrio. Equilíbrio no viver, equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio em aceitar as nossas realidades, equilíbrio também em dar passos em direção à Sua vontade, Senhor. Coragem em relação à Sua vontade. Obrigada porque o Senhor visita particularmente a cada um de nós. A graça do Espírito Santo de Deus vai acalmando os agitados, vai estimulando os paradinhos. Não sei em qual realidade você se enquadra, mas a graça do Espírito Santo vai dando o equilíbrio pra cada um de nós. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor visita realidades em que muitos estão assim doentes da realidade do momento atual, das redes sociais. você que anda ansioso, depressivo, com as doenças emocionais aí agravadas pela realidade da nossa sociedade. Você se enquadra, eu sou, eu estou doente, Paula, eu estou desequilibrada, mas agora eu quero que o Senhor venha me auxiliar e o Senhor visita você. Visita você no leito de hospital, você que já está com muitos remédios. Permita a graça do Espírito Santo chegar aí, os médicos vão te orientar e Deus está na medicina, Deus está nos médicos. Mas agora você pode também rezar sobre os seus remédios, os remédios estão aí espalhados do lado aí da sua cabeceira, coloque a sua mão aí, o Padre vai nos dar a bênção, eu vou pedir pra ele que ele dê a bênção sobre os remédios, sobre a saúde de cada um de nós, mas permita que a graça de Deus, o Espírito Santo visite a sua realidade e não tenha dúvida, não tenha dúvida, não vai faltar a medicina, não vai faltar os remédios, vai ter o seu empenho, mas a sua fé vai te melhorar, está do geral aí. Padre, o Senhor pode nos dar a bênção? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre os vossos remédios, vosso coração nesse dia, a vossa mente, enchendo-te de confiança, confia, Deus está no controle de tudo, e desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Corre lá pra se inscrever num aprofundamento, a libertação da mente, ansiosa, pra continuar isso que Deus está fazendo. Hoje, 8 horas, então, a live sobre aprofundamento. Espero você. A live vai ser no teu perfil? No meu canal no YouTube. No YouTube? Tá, agradeço aí o Anderson, toda a equipe que está dando esse apoio, que pediu, eu estou cedendo as redes, e também está dando todo o apoio pra gente fazer hoje no meu canal no YouTube, 8 da noite, falando sobre essa live, sobre esse aprofundamento que vai ser muito especial. Deus vai agir muito na sua vida. Amém! Se inscreve o quanto antes. Amém! Que coisa boa! Venha São Paulo! É porque nós somos Canção Nova, o canal do Padre é o canal do Canção Nova. Claro, sem dúvida. E aí, a gente já tem essa oportunidade de estar juntinho com o Padre Adriano Zandonal. Obrigada a algumas pessoas que já foram achando a inscrição do link, que já foram descobrindo os meios e os caminhos para entrar ali e fazer a inscrição no aprofundamento e foram marcando a gente, viu, Paula? Ah, beleza! Então, algumas pessoas eu já fui repostando, então você que já sabe o endereço, já tem o link, marca a gente também que a gente vai repostando. Todos nós, em menor ou maior grau, temos a mente ansiosa. É, todos. Ninguém corre! Ninguém corre! Ninguém corre! Ninguém corre! Ah, isso aqui serve só pro meu marido, só pro meu filho, só pro minha vizinha, só pro colega de trabalho. quietinho, mansinho por dentro. Não é? Ó o rucão aí explodindo. Então, olha, fica aí a dica, a gente facilita o pagamento, é uma oportunidade, é um conteúdo, gente, sólido, que vai transformar a sua vida. O padre falou na nossa super live, algo que eu achei muito interessante, quando estávamos conversando o padre e a Priscila lá, e dizíamos assim... Tem uma memória aval, né, gente? Nem lembro o que eu falei. Ela é cirúrgica. Dizíamos assim, de que quantas pessoas ficam aprisionadas por causa da ansiedade. Quantas perdas acontecem no relacionamento, no trabalho, em tantas circunstâncias da vida, por causa da ansiedade. Se você se manter nesse estado de ansiedade, você só vai perder. Então, nós estamos dando a você uma oportunidade de romper com esse ciclo. então, vale a pena você se informar das formas de pagamento. Se você falar, Valdania, não tenho 60 reais para investir agora. Começa mês que vem. Mas se informe, porque eu acho que vai contribuir com você, com a sua vida, com a sua família, tá bom? Obrigada. aprofundamentos.cancionova.com Aprofundamentos.cancionova.com Agora eu decorei, Valdania. Corre lá. Faça sua inscrição, depois você vai dando feedback aqui para nós. Meus irmãos, tem tanta gente linda participando conosco. A Eliane, ela disse assim, bom dia, Val. Aí vai meu pix. Meu pix. É pouquinho, mas é com muito amor. Esse mês, eu comprei três blusas da Canção Nova. Que benção. Que benção. Ela disse, estou apaixonada por você. Paz e bem. Eu vi o Peter dando uma esticadinha assim para me ouvir falando. O Peter, um monte de gente dizendo que amou você estar aqui. O senhor também, viu, Paz? Lá nas redes sociais. Tanto no Instagram, no e-mail, dando acolhida aqui a vocês. Obrigado, gente. Valeu pelo carinho, pessoal. A Juliana está aqui. Ela está contribuindo com o projeto Time Armas, fazendo o pix. A Cidinha, ela diz, Val, olha, estou junto com vocês, estou contribuindo. Marli, a Carmen e tanta gente linda. Eu estou procurando aqui, Paula, porque vou contar um testemunho, mas eu fui ver a doação do Renato. A criatividade, vou pesquisar pelo nome, viu, Renato? A criatividade do Renato. Achei o e-mail dele. Adoro, gente criativa. Ele mandou ontem. O povo de Deus, padre, com o pix, começou com o Sorrindo para a Vida o ano passado, que era 20 anos do programa. Foi. E começou o pix 20 anos. Pix 20. Começou, começou. Aí começou a idade do programa, virou o pix idade de todo mundo, né? Foi, foi. Aí depois foi idade, tempo de carreira, e foi virando. E chegou agora, pix de mês versário, né? O mês inteiro. Pix afilhado. Não é? Pix que eu sei nascido. Aí... Pix aleluia. Teve pix páscoa. Agora, o Renato, ele disse assim, Val, superou. Ele disse, é o pix da página que mudou o meu dia. Uau. Olha só o que ele me disse. Val, o livro, A Vida no Poder do Espírito, na página 83, diz assim, Jamais se perdeu quem confiou em Deus. Qual a página? Página 83. Tá bom, abri, abri. Ele falou, olha, tá escrito lá, jamais se perdeu quem confiou em Deus. Não colocamos nossa confiança em nós mesmos, mas em Jesus. A salvação nos vem por meio dele. É Jesus que nos leva a beber nas fontes do Espírito Santo. Ele falou, eu tô lendo esse livro e essa página realmente mudou a minha vida. Ó, Paula, conferiu aí. Eu tô, eu vou te conferir, eu vou te conferir. Ô, Paula, sabe o que ele fez? Pix 83. Pix 83. 83 reais. Aí, inspirado pelo Márcio. Mas tem uma coleção, coleção dons do Espírito, são livrinhos baixinhos, né? A gente chama de livrinhos porque eles são baixinhos, tá? Mas são vários que eu vou falar a verdade, dá pra fazer um verdadeiro retiro em casa, sozinho com o livro. E são livros maravilhosos, né? A Canção Nova, graças a Deus, nossos irmãos se dedicam, o Padre Adriano, o Márcio, são os nossos escritores aqui. Então, você já vai comprar o livro do Padre Adriano, o Como Controlar a Ansiedade, e o novo, qual que é o novo? Libertação da Mente Ansiosa, que está aqui à minha esquerda. Aí você já faz o pacote, já compra a coleção dons do Espírito, e já pega os livros do Padre Adriano Zandonal, os dois. E aí, olha, só pra você, agora, se você for humilde, divide, tá? Ou você compra pra mais alguém, ou você empresta, né, Val? Isso mesmo. Traga um testemunho curtinho de tudo isso que nós falamos, que o Padre pregou pra nós, é a Renata, é aniversário dela hoje, parabéns, e o Renata, ela fez o Pixidade, ela diz assim, Val, eu gostaria de agradecer a Deus por mais um ano de vida. Hoje é meu aniversário, e agradeço a Deus pela Canção Nova estar sempre comigo. Eu passei um ano muito difícil, o ano passado foi difícil. Tive crises de ansiedade, muito fortes. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, fiquei afastada do trabalho, eu passava muito mal, chorava muito, e a única coisa que me confortava e que me acalmava era assistir a Canção Nova. Eu não conseguia assistir mais nada, nenhum outro canal, nem mexer no celular, tão ruim que eu estava. Graças a Deus, passou. Deus abençoe vocês, eu estou muito melhor, louvado seja Deus por esta obra que me trouxe saúde, sou sócia, peço que rezem por mim hoje porque é meu aniversário. Parabéns. Obrigada por tudo, segue meu Pixidade, ela disse o quê? É por isso que eu ajudo, a Canção Nova. Canção Nova. Canção Nova, graças a Deus. Olha, agradecer a todos que estão participando com a gente, né? Hoje o programa foi maravilhoso, né? Obrigada pelo Padre Adriano, o Peter, a Val, o Sapo e todos vocês que participaram. A gente vai trazendo o resultado do dia de ontem. Nós chegamos ao 70%, tá, minha gente? Então agora, nós temos três dias úteis e agora apertou, apertou o calo para todos. Agora a gente tem que engatar a quinta aí, é o seguinte, é possível, são 10% ao dia, eu, o Sapo, o Padre Adriano, o Peter, a Val, a gente já viu dias, até que a gente conseguiu mais que 10%, mas vai precisar do esforço de toda a família Canção Nova. A gente aí vai ter três dias intensos, né? De evangelização e cada um vai fazer o que pode. Padre Adriano, quem estiver acompanhando agora, pode fazer o Pix. O senhor sabe o endereço do Pix? Pix.doação, arroba cancionova.com Muito bem. Malacea Rádio, beneficiária Rádio Canção Nova e ajuda a Canção Nova. Gente, essa obra não pode parar, é salvação de vidas, é transformação de famílias, nos ajuda. A gente conta com vocês, somos família, tá? Estendemos as mãos, contamos aí, hoje é o dia do algo a mais, hoje, amanhã, depois. Os três dias de força total. É o dia da criatividade, é o dia de falar com os amigos, é o dia de juntar latinha e vender. A pessoa não mandou hoje o Pix, Padre Adriano Zandona, não é? Foi, a Marilandes, ela falou, eu fiquei, sabe, falei, Paula, eu sei que o Padre vem, ela é, ele me falou, falei, não, mas foi a Marilandes, ele deve ter se colocado, espalhado nas redes sociais, porque ela disse, Val, hoje vou fazer um Pix em homenagem ao Padre Adriano. Olha, me contar. Uma homenagem pra mim seria o Pixter, né? Nossa, o Pixter. Pixter. Vou fazer um Pixter hoje, eu me lembro. Vou fazer o seguinte, 40 anos de idade eu tenho, 40 anos. Pix, 40 para o Pix. Eu também fiz 40, tem que ser 40. Pix andonato tem que ser 40. Então, tá bom, eles arretondam pra 50. Ficou bem feliz com a presença do Peter, com a presença do Padre Adriano, vai fazer o Pix 40, combinado? Muito obrigada. Padre Adriano, obrigada pela sua presença. Foi um presente, Paula. Nossa, ela fez Pix 40 mesmo. Quarta que vem? Quarta que vem, tô de volta pra falar mais um pouquinho também do aprofundamento, pra estar junto. Ótimo, perfeito. Obrigada, Val. Ah, ela acertou, fez Pix 40. Que bonitinha. Por nada, Paula, amanhã tem mais. Eu gostaria de pedir, as pessoas, eu sei que muitos estão colaborando, mas você consegue, consegue mais uma pessoa, hoje, pra ajudar a Canção Nova? Veja entre os seus amigos, peça pra mais alguém contribuir com a gente, o desafio é grande, mas se a gente se dividir, se a gente se ajudar, se unir, a gente vai conseguir. Consiga mais uma pessoa pra ajudar a Canção Nova através do Pix do dia de hoje, e a gente consegue, nessa reta final, alcançar os 100%. Grande abraço, família. Olha, vocês não vão me ver aqui no Sonho pra Vida na quinta e na sexta, eu estarei numa missão muito importante, o Padre Adriano já foi lá, eu vou estar no Instituto Récide com as irmãzinhas, gente. Estive lá. Vou conhecê-las, né? É assim, já conheço aqui, elas vieram no evento, mas vou conhecer a casa delas. Eu e o Felipe estamos indo pra duas pregações e os dois rosários na Semana da Família no Instituto Récide. Então, pelo YouTube, não vai ser presencial, não vai ter evento lá pras pessoas participarem, mas eu vou estar intercedendo pelo projeto da Emi Almas, eu vou estar trabalhando em missão, vou estar evangelizando, e aí vocês acompanham pelas redes sociais minhas, do Instituto Récide, combinado, e vou estar intercedendo pelo projeto da Emi Almas, se Deus quiser, na segunda a gente já vem com notícia boa, né? Se Deus quiser. E os meus irmãos vão continuar aqui, Cassiano vai estar aqui com a gente. Obrigada, Peter, pela sua presença. Valeu, Paula, boa missão, obrigado, Padre, foi uma satisfação reencontrá-lo. Uma alegria estar com você, brigadão, viu gente, Sorrindo pra Vida é um programa muito gostoso, faz a gente começar bem o dia, né? Com a palavra de Deus, tem que dar uma melhor escolha, né? E valeu, desculpa as brincadeiras aí, mas é que a gente está animado, estamos pra cima, vamos embora, vamos pra cima. É por isso que você vem, porque tem que ser assim mesmo, animado, né, maestro? Obrigada, maestro. Até amanhã. Vai serra com música? Sim, só me falar qual. Qual que você quer encerrar? Vamos, vamos, então exaltar o nome do Senhor, porque pra Ele, nossa glória, a nossa glória não, a Ele toda glória, ó a humildade aí, né? Meu louvor, a Ele, minha adoração. Com o Tom e Paula, parabéns. A Ele, meu louvor, a Ele, minha adoração. 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 A Ele,